Salve galera, iniciando mais um vídeo aqui sobre as lives de hoje E hoje é sexta-feira e tem live para você curtir aqui no Youtube E também nas outras plataformas Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários E também comenta aí qual é a sua melhor live de hoje Aqui no Youtube e nas outras plataformas Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje E às 19h teremos a live com o DJ Márcio Fernandes A live noitada que dará início às 19h aqui no Youtube E vamos para a próxima live de hoje E logo em seguida teremos a live de estreia Skol lança a live de estreia, episódio número 1 Com participação safadão e muito mais, a live Rit Estourado Que dará início às 19h aqui no Youtube Você não vai perder e o link vai ficar na descrição E vamos para a próxima E às 19h teremos a live Orquestra Sinfônica de São Paulo E você não pode perder e vamos conferir a próxima live de hoje Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje E deixa aí nos comentários Vamos para a próxima E logo em seguida teremos a live Banda Eva Você não pode perder uma super live da Banda Eva Às 20h Teatro Bradesco Você não vai perder a super live e o link vai ficar na descrição Vamos para a próxima E logo em seguida também E às 21h teremos a live com o Sandro DJ aqui no Youtube A live do Sandro DJ às 21h Essas são as lives de sexta-feira e vamos para a próxima E logo em seguida teremos um lançamento Lançamento e você não vai perder Às 11h com César Menotti Fabiano Lançamento da live Você vai ver a live A música, perdão Você vai ver É o nome da música Da live do César Menotti Fabiano Às 11h lançamento aqui no Youtube O link vai ficar na descrição Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live Comenta aí Deixa aí nos comentários Com o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo E também me segue lá no Instagram Junio Pontes 21 Junio Divulgações Oficial E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo